Eu vou fazer tudo que puder pra melhorar minha atenção No trabalho vai me ajudar, esqueço o mundão E agora vou me concentrar, algo a mais eu posso dar Se tá com pressa pode parar, segurança em primeiro lugar Ao meu redor vou observar, vou focar e ser melhor que ontem Vou focar e ser melhor que ontem Eu vou fazer tudo que puder pra melhorar minha atenção No trabalho vai me ajudar, esqueço o mundão E agora vou me concentrar, algo a mais eu posso dar Eu vou fazer tudo que puder pra melhorar minha atenção No trabalho vai me ajudar, esqueço o mundão E agora vou me concentrar, algo a mais eu posso dar Um novo dia começa amanhã, vem o desejo de algo melhor Vou ser coragem me fazer lutar, e os meus sonhos eu vou conquistar Já errei, mas continuo em frente Fazendo mais vamos cuidar da gente Muito mais vou fazer, melhorar, vou vencer sim Por você e por mim Vou focar e ser melhor que ontem Eu vou fazer tudo que puder pra melhorar minha atenção No trabalho vai me ajudar, esqueço o mundão E agora vou me concentrar, algo a mais eu posso dar Eu vou fazer tudo que puder pra melhorar minha atenção No trabalho vai me ajudar, esqueço o mundão E agora vou me concentrar, algo a mais eu posso dar Ah